Secretaria de Saúde de Santos monta posto volante na Praça Mauá. O objetivo é imunizar um maior número de pessoas contra a febre amarela. Hoje e amanhã, a tenda estará montada para atender as pessoas que ainda não tomaram a vacina contra a febre amarela. Até agora, apenas 12% do público-alvo foi imunizado. As pessoas não estão procurando as 22 unidades que nós temos disponibilizadas para tomar vacina durante a semana toda. Então, nós resolvemos fazer essa campanha hoje e amanhã, das 11 às 14 horas, para que a gente possa facilitar a vida das pessoas que trabalham aqui no entorno do centro da cidade, para que elas tenham uma adesão maior à vacinação. Apesar da fila, o atendimento é rápido e quem não tem ou esqueceu a carteira de vacinação pode apresentar o documento de identidade. Antes da aplicação, a pessoa responde a um questionário para saber se há alguma restrição. Nós não estamos dando para gestantes, mulheres que amamentam crianças até 6 meses de idade, pacientes que tomam alguma medicação de radioterapia ou quimioterapia em andamento, e também pessoas com doenças imunossupressoras, como por exemplo a lúpus. Os outros, todos podem tomar a vacina que não tem contraindicação. Aliás, quem é alérgico a ovo também não pode tomar a vacina. Nesta campanha, as doses são fracionadas, que garantem a proteção por 8 anos. 0,1 ml, ela tem a mesma eficácia da dose plena. O que ela vai fazer? A sua imunidade vai ser por 8 anos e não pela vida toda. Apenas aquelas pessoas que vão viajar para países que solicitam a certificação internacional, que nós estamos dando a vacina plena. E aí a pessoa tem que trazer o voucher comprovando que vai viajar para esse país, para que a gente possa dar a certificação. Tomar a vacina é importante, já que a cidade está com 6 casos suspeitos da doença, e a prevenção é o melhor remédio. Eu falo que os perigos não podem me ver, que me picam. Aí eu vim por causa disso, que é uma maneira de prevenir, né? Vale lembrar que neste sábado, dia 17, a prefeitura realiza o dia D, onde a vacinação ocorre nas 22 unidades de saúde de Santos.